Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Itaú. Cartões Itaú, ó o bichão aqui ó, conseguiu vários cartões né? Quem diria né Leandro? Quem diria Jean Farias? O calvário do Itaú. O calvário do Itaú. Conseguiu, olha, felizmente. Eu ia falar assim, é sobre esse assunto que nós iremos falar aqui hoje, mas eu quero mudar isso. Para quem não conhece Jean Farias, é um menino, ele era um membro, só para vocês conhecerem a história né? Ele era um inscrito, virou membro, aí nós conhecemos né? Como outros membros também e hoje está aí mostrando toda a sua saga, a sua história, a sua experiência com os bancos, investimentos, entre outros mais. Jean, se apresente para a galera do canal. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade Leandro, meu nome é Jean Farias, tenho 21 anos e hoje eu vou contar um pouco do meu relacionamento com o Itaú. Espera, se apresente para os novos que não te conhecem. Ah, verdade. Tem uns que não te conhecem, sabia que tem 10, 12, 15 mil novos inscritos por mês no canal? Esse pessoal não te conhece não, viu? Você é famoso assim né? Cada dia a gente aprende mais. É verdade, é verdade. Atualmente estou trabalhando nessa área financeira junto com o Leandro e estou agora né, hoje vamos falar um pouquinho sobre o Itaú. Itaú que é o seu né? O meu Itaú. Show de bola. Esse quadro novo de podcast, eu estou gostando, viu? Gostei desse conceito, desse modelo novo aqui Jean. Achei que é legal que ficou essa parede aqui. Bem versátil né? Diferente né? É uma parede móvel aqui, parece que, vocês não sabem né? Mas a porta, essa porta que ela se abre ó. É uma porta do desesperado. Olha o que está escuro lá. É o cofre do Leandro. Os cartões devem estar escondido aí né? É. Bem legal. Gente, o Jeanzinho, ele tinha uma saga com o Itaú. O banquinho difícil para provar o Jean Farias. Nossa. Não tinha reza brava que fazia. Pois é. Era o Prime na terra. Itaú nos sonhos. Porque é o seguinte. Eu me lembro que o Jean tentava abrir conta no Itaú. Negava. Nome limpo, score maravilhoso. Top, top, top. E mesmo assim o Itaú. A conta até abria. A única coisa que não tinha crédito algum. Detalhe. Eu nunca sujei o nome. Nunca dei prejuízo para nenhuma instituição. E Itaú não ia. Itaú não ia. Bendita Itaú. E antigamente, eu já tinha um cartão de crédito com eles. Qual, Gina? Eu tinha aquele tradicional múltiplo, quando você abre a conta, né? Aquele gold. E eu cancelei, porque o limite era muito baixo. E depois disso, nunca mais. Olha só. E hoje, os seletos estão aqui. Sim. Como que era esses... Você chegar a esse... A gente vai falar desses cartões aqui. Mas antes da gente falar disso, o que você pensava que o Itaú não tinha aprovado? Qual, na sua mente, como de muitos aqui, devem falar assim, poxa, o Itaú não me aprova de jeito algum. Eu não tenho nada. Eu não tenho restrição. Eu não tenho histórico negativo. Eu sou cliente de alta renda de outros bancos. Mas o Itaú não me aprova. A sua experiência, baseada em tudo que aconteceu, conte para nós aí como foi. Bom, acredito que não é novidade para ninguém. O Itaú, ele é um banco pulverizado em relação a varejo. Tem ótimos produtos, cartões, empréstimos, está disponível no mercado. Porém, ele é muito seleto em relação à disponibilidade de crédito. O Clóvis sempre me falava. Jean, o Itaú demora para liberar crédito. O Clóvis quem que é? O Clóvis, Juliano Júnior, aqui no nosso canal. Membro? Membro e advogado. Ah, luxo. Ele é um Itaú, né? Ele é carteirinha. Ele é o fã número um do Itaú. E ele sempre me dizia. Jean, olha, o Itaú demora para liberar crédito. Mas quando ele libera, você nunca mais vai deixar de ter crédito com eles. É isso. E dito e feito. A única, pessoal, eu gosto de frisar isso. Por quê? Porque pode ser a sua situação. Você pode ter a mesma imagem que eu tive com o Itaú em relação a nome limpo e não consegui nenhum tipo de crédito, justamente porque o sistema de crédito deles é completamente diferente, por exemplo, do que o Bradesco, o Santander, que, por exemplo, eles analisam não uma renda formal, mas uma renda, por exemplo, de movimentação. E o Itaú não faz isso. E eu vou contar a minha experiência. Vendo você falar isso daí, Jean, eu me lembro de alguns casos de membros do canal que passam por isso. Sim. Muitos passam por isso e acabam não entendendo. Aí desiste. Pois é. Eu me lembro que você era varejo. Você foi para o Niclés. Do Niclés você começou o Galgar. Sim, o Personal IT. Foi, tentei a primeira vez, não consegui. E na segunda vez tive sucesso. Olha só. No Niclés você conseguiu alguma coisa ou não? Consegui meu primeiro cartão do Itaú. Qual foi? O Visa Platinum Niclés. Olha só. Veio com um limite risório de 5 mil reais. Porém, ele foi um divisor de águas para mim. Por quê? Porque acaba que depois de um tempo, quando a gente vai tentando, tentando, solicitação reprovada de imediato, muitas vezes, acaba que a gente fica pensando, meu Deus, eu joguei pedra na cruz no Itaú, na outra vida. Porque não é possível esse estigma para a gente, né? Meu Deus. E depois eu fui começando a entender qual que era a jogada. O Itaú, por mais que você tenha produtos com ele, eu já tinha o Prudential com o Itaú, que é um seguro renomado dentro da instituição. Sempre tive capitalização. Eu tive duas ou três. Tinha uma movimentação recorrente com eles. Ou seja, débito automático. Da minha parte, eu fiz tudo. Só que nada de crédito. Nada. Até onde conhecer? Diego, Deus ajude. Esse gerente que, olha, entrou para a história do Itaú. Esse gerente definitivamente foi um gerente divisor de águas. Por quê? Ele literalmente pegou minha ficha e desceu de cabo a rabo. E graças a ele, eu descobri qual que era o meu calvário no Itaú. Qual que era? A renda cadastrada. A renda cadastrada no Itaú, lá no departamento de crédito... Estava quanto? Estava num valor, tipo, de dois mil reais. Sendo que o meu... Acho que era mil e pouco que você tinha falado, não era? Mil e oitocentos. Qual é isso? Quase dois mil reais. Uma renda muito baixa. E eu mandava meus comprobantes de renda. Como que ele tá com uma renda de mil e novecentos sendo personalité? Porque você virou personalité com uma renda de quinze mil. E aí ele fez o quê? Para pôr em juros. Tanto é que, para você virar uniclass, você precisa ter uma renda inferior de... Superior a cinco. A cinco mil, em alguns lugares de quatro. E eu era cliente uniclass, cliente personalité, com mil reais de limite, lá na renda cadastrada. E aí, quando o gerente falou isso, você falou assim, mas é por isso que ele vai aprovar. É claro, você, por exemplo, faturas de três mil, quatro mil reais, o endividamento de mercado para uma renda de mil reais, no meu caso, estava muito escancarado. Estava muito... O meu risco estava altíssimo. Porque a renda era errisória. Era a minha renda cadastrada no meu primeiro trabalho, quando eu era jovem aprendiz. Mas você falou para mim que o gerente olhava o seu cadastro e falava, seu cadastro tá perfeito. Todos os gerentes olhavam e falavam, seu cadastro tá perfeito. E não era. Não era. O gerente não tinha aquele carinho de olhar o detalhe igual ele fez. Minúcia. É aquela questão do que ele gerente e gerente, né? Que nem o Leandro sempre fala. Existe gerente com E no final, gerente e o gerente. Ele é o gerente. É. Eu só tinha até o momento do Diego gerente. E quando eu descobri o Diego, ele pegou minha ficha e analisou. Porque uma coisa, pessoal, eu falo para vocês. Aquela coisa da dona consciência. Então, por exemplo, quando eu piso na bola, quando eu ofendo alguém, a gente já tem na cabeça o que era aquilo. Agora, a partir do momento que eu nunca fiz nada para a instituição e não tem essa experiência, por exemplo, de me tornar um cliente fidelizado, acaba sendo frustrante, né? Você sentia que a reciprocidade do Itaú com você não tinha? Não havia. Não havia. Definitivamente. E era isso. Eu tinha tudo que eu vou... Aí ele fez o que, para a gente entender? Ele fez o que, o gerente? O gerente pegou os comprovantes de renda, enviou para o departamento de crédito para uma atualização cadastral internamente no departamento. E aí, a partir disso, quando ele analisou novamente a minha renda, começou a aprovar tudo. Tanto é que o Leandro é testemunha. O meu primeiro cartão, quando eu virei personal IT, foi um Visa Platinum Azul. E ele foi aprovado com um limite... E foi o Ajude que passou, né? Sim, ele está aqui. Aí. Quando esse cartão chegou para mim... Olha, gente. Para vocês verem, ele chegou com R$ 75 mil. De cara? De cara. Como isso pode acontecer? Olha isso. Um cartão Uniclass de R$ 5 mil, aprovado, porque a gerente falou que era o máximo, veio de cara R$ 75 mil no cartão dele. E quando veio o Infinity? Aí, é um outro calvário. Eu tive esse cartão durante seis meses na minha vida. Isso. Eu sempre tentava o upgrade. Não conseguia. E nunca conseguia. Sempre os atendentes do Itaú Card, para você fazer, tem que tentar no chat ou pelo telefone. Eles sempre falavam para mim. Jean, no caso, o sistema não aprovou. Não é por conta de limite, não é por conta de perfil. O que acontece é que o sistema não aprovou. Então, o que acontece? Eu tive que cancelar esse cartão. Esse cartão já está cancelado. E quando eu fiz a solicitação desse cartão pelo site, aprovou em 20 minutos. Olha só. Em 20 minutos. O limite, Jean. O limite é flexível, né? É, mas você lembra que você puxou o adicional, né? Eu puxei o adicional. O adicional meu tem R$ 50 mil nesse cartão. Olha só. Ou seja, o que eu falei. O Itaú, o gerente pode falar assim, ah, melhorar o seu relacionamento, melhorar o seu score interno. Mas você pode comprar mil capitalizações. Mas se sua renda não estiver atualizada, esquece crédito. Esquece. E aí, como que você pegou o Black Latam? Quando veio a aprovação desse cartão, eu falei assim, puxa, minha maré no Itaú está boa. Está boa. Eu vou aproveitar, já que esse aqui veio. Então, 15 dias depois que chegou esse cartão, eu solicitei o Black Latam. E para minha surpresa, aprovado. Olha só. Aprovado instantaneamente. Que coisa. E como que veio o Mastercard Black Personality? E um dos benefícios que tem agora é você ter um cartão múltiplo, débito e crédito no mesmo cartão alta renda. Então, eu solicitei para o meu gerente e aí, quando ele fez a proposta, já aprovou. O Ajude também. O Ajude também. Também com limite flexível e tudo certo. Então, dentro do segmento Personality, o único cartão que você tem que é Personality mesmo é o Black. Sim. O Latam Pes Infint Personality você não tem. Não tem. O Visa Infint Puro Personality também não. Não tem. E o Visa Infint Latam? Você tem? O Visa Infint... Você cancelou? Sim, eu tinha. Por que, pessoal? O que acontece? Ele tinha o Black Latam e o Infint Latam. O Infint Latam. Os puros. Para mim, o que acaba acontecendo é... Eu não gosto de ter vários cartões porque acabam que eu tenho uma dor de cabeça de depois ter que ligar para poder isentar a anuidade. E são cartões que eu não vou utilizar. Então, se eu não vou utilizar, por que eu vou ter? Esse cartão... Por que eu quis ficar com esse cartão? Então, primeiro, eu tenho acesso à sala VIP Latam Pes, no aeroporto de Guarulhos. Tenho a sala VIP Mastercard Black com esse cartão. E tenho todos os privilégios da categoria Elite, pontos qualificáveis e tudo mais. Então, para mim, esse cartão tem mais relevância do que, por exemplo, o Visa Infinity Latam Pes. Porque ele te oferece dois acessos ao Lounge Key. O Lounge Key já tem ilimitado os outros cartões. Então, para mim, em vez de eu andar com um Latam Pes nos Infiniti e um Mastercard Black de outro, por exemplo, eu só ando com esse. Certo. Pontuação boa. Pontuação boa. E aí, como que veio esse danadinho aqui? Pão de açúcar, que é um cartão que todo mundo quer, né? Esse é o Gold. Só que você tem o plato, né? O plato também. O que acaba acontecendo é, o pão de açúcar, ele surgiu na minha vida porque eu não utilizo muito o cartão de crédito. Minha renda e também pelo meu estilo de vida, com um gasto inferior a 10 mil reais, eu já consigo usar na todas as minhas necessidades. Então, para mim, um cartão que pontue bem e um cartão que, por exemplo, tenha, por exemplo, um limite não tão alto, acaba satisfazendo plenamente. Então, o meu cartão principal hoje para acumular milhas é justamente o meu pão de açúcar. Por quê? Um ponto, um real. E na transferência para tudo azul... Um real, um ponto azul. Isso. Um plato, que é o seu, né? Isso. Ou um 0,88 mais Latam. Exatamente. Então, o que acaba acontecendo é, para mim, é uma excelente vantagem. Por quê? Eu consigo gastar o suficiente para poder, por exemplo, acumular milhas e viajar no final do ano. Você fez um teste internacional spread zero. Spread zero. Eu gastei 5 dólares aqui, deu spread zero e deu o dólar comercial. Olha só. Detalhe, todos os outros cartões de Itaú são dólar turismo, mas o PDA, o pão de açúcar, ele cobra o dólar comercial. Só para vocês terem ideia, para vocês terem ideia, esse cartão do pão de açúcar dele, jogando para o próprio... Esse aqui é o Visa Infinity. Ele pontua 3,5 pontos internacional e 3 pontos nacional cada dólar gasto. Esse cartão aqui, o pão de açúcar dele, o Platinum, um ponto, um real, um ponto azul. Se ele gastar 5 mil aqui, ele ganha mais ponto azul nesse cartão do que nesse aqui, que é o Visa Infinity. Só para vocês terem ideia. E o spread dele aqui tem, nesse não tem. Ou seja, é um cartão excelente para você gastar no dia a dia, para você utilizar de forma internacional na sua viagem. Ou seja, é um cartão que, olha, dá um tapa em vários cartões ao estar rendo em relação à pontuação. Claro que benefício ficar restrito ao Visa Platinum. Mas a pontuação, ele pontua diretamente, para você terem uma ideia, com um Dux, que pontua hoje 5 pontos para o dólar gasto. Porque na hora da transferência, por ter esse detalhe, um ficar indexado ao dólar e outro a moeda real, acaba que o PDA é um excelente cartão para... Por exemplo, você não paga em nada os cartões. Não paga. E do pão de açúcar? Do pão de açúcar, é necessário você ter um pouco de insistência. O que acontece? Por ano, você pode entrar em contato com eles a 3 vezes para negociar a unidade. O que é bom que vocês tenham ideia é o seguinte. Não fiquem fixados àquela ideia de pagar a unidade cheia. Vocês podem entrar diretamente na central e negociar com o atendente. É claro, vai dedicar de você tempo e também forma de você negociar com eles. Os seus desculpas, né? Porque você vai utilizar os seus argumentos. Então, por exemplo, o meu PDA, na segunda vez eu já consegui isentar. A primeira vez foi como? A primeira vez eu consegui 50%. 50%. E a segunda vez eu consegui 100%. Você lembra da unidade? Quanto que é? A unidade desse cartão, se eu não me engano... 600%. É, 500, se eu não me engano, por Gold e 600, quase 700 no Platinum. É, bem alta a unidade, né? Sim. E aí você isentou 100% agora? Isentei 100%. Então, ano que vem que eu vou ter mais a dor de cabeça para poder... Agora sim, só para entender. Os seus cartões principais, quais são hoje? Para acumular milhas é? Eu, o Tudo Azul. O Platinum. O Platinum. Não, o Tudo Azul e o Infinity. Isso. Para poder acumular aqueles 50 mil pontos qualificáveis. Atingiu 50 mil pontos, PDA. Tá. 50 mil pontos no Tudo Azul Visa Infinity para ele poder ganhar aqueles... As duas passagens de espelho grátis. Uma nacional e uma equipe nacional. Duas diárias da Unidas. Aluguel de carro gratuito, né? Junto ao cartão Infinity, Tudo Azul. Passagem, cortesia. Passagem, cortesia, espelho, né? E o status de amante quando você pega o Visa Infinity. A maior cartão, a categoria suprema, Tudo Azul. E aí depois... Então, esses aqui estão descartados? Sim. Eu não utilizo muito. O que eu utilizo, mas por exemplo, esse aqui te reserva. Então, é porque também é débito. Para não perder, né? Isso. E o do Bradesco ficou como? Do Bradesco, não estou mais utilizando. E você me falou que vai cancelar o Visa Infinity e o... É, o Visa Infinity, o Prime e o Smiles. O Smiles e o The Platinum Car está pensando ainda. É. Tá quase. Tá quase, né? É, o Elos aqui em Diner já está ótimo. Tá ótimo. Eu só consigo tudo e qualquer coisa. Em Diner, aí você tem o Pride de PES pela Porto, né? Isso, pela Porto, Visa Infinity. Tem o Pride de PES da Porto. Excepcional. Não precisa mais nada. Gostei, gostaram? Viu essa dica dele referente à renda? Por que eu não conseguia? A minha história é diferente um pouquinho. A minha foi mais de dívidas, né? Então, mas vocês que têm esse problema, que não conseguem nada com o Itaú, quem sabe é isso daí? Encontrar um gerente bom. Pena que o nosso gerente foi embora do Itaú, né? Pois é. Foi pra onde? XP. Foi pra XP. Ei, XP. O que eu fiz de figurinha, né? Pra poder segurar o homem. O homem foi pra XP. Eu, né? O Leandro fez carta pra todas as instâncias. Até promessa pro santo foi feita. Foi feita. E não segurou o homem. Meu Deus. Gente, obrigado aí pelo carinho, pela força. Espero que vocês tenham aproveitado esse bate-papo com o Jean Farias no nosso podcast. Podcast 2, é. Falando de Itaú. Itaú, personalité, cartões de Itaú, uniclés, de varejo. Aqui no canal Cartões de Crédito, alta renda. Dentro do nosso novo quadro, podcast com o Jean Farias. Jean, por gentileza, se despeça do pessoal do canal. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Obrigado também pela oportunidade do Leandro, pelo convite. E eu espero que vocês tenham muito sucesso em todas as empreitadas financeiras que vocês quiserem na vida de vocês. Viu? Muito obrigado mesmo. Gente, fiquem todos com Deus. Fui! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.